Olá, gente! Como vocês podem ver, eu estou no processo de compra e eu estou comprando com um site bem conhecido, tá? Por muitas pessoas. Estou vendo o Amazon e o Ebay. Eu vou te explicar algumas coisas, como que é o processo, algumas explicações importantes na hora da compra, ok? Eu sei que muitas pessoas, quando vão comprar alguma coisa na internet, elas têm medo de não receber o produto. É bom você ouvir o que vai ser dito nesse vídeo, porque é muito explicativo, que pode sanar algumas dúvidas que você tem a esse respeito. Eu gravei o processo de compra. Eu vou gravar o processo também de chegada do produto. Eu também vou gravar o tutorial dessa escova, para falar um pouquinho da escova, para falar como é, para falar sobre o que realmente ela faz e o que ela não faz, ok? É um vídeo praticamente explicativo, é um vídeo orientando você desde o momento da compra até o momento de você utilizar o produto. Ver se o produto também chegou em bom estado, ver se o produto também está funcional. Estou aqui para fazer a compra daquela escova, a escova secadora, é uma escova que solta um ar pelo ventre. O primeiro lugar que eu vou é na Amazon, tá? Na Amazon Inglaterra, ok? Então eu coloco a marca J Escova e o nome da escova. A escova me aparece logo na segunda opção, tá? Eu vou clicar nessa opção e vou ver as especificações. É importante você ver os comentários, se tem pessoas que gostaram do produto, pessoas que não gostaram do produto, que acharam do produto. E isso vai te ajudar a reformar a sua opinião sobre o produto, tá? Se você tiver dificuldade para ler inglês, você pode estar traduzindo para português, ok? Claro que a tradução não é 100%, mas te ajuda bastante nesse momento. É importante ver os comentários para que você entenda um pouquinho mais sobre o produto. Eu vou adicionar no carrinho e você percebe que não acontece nada. Isso porque está para traduzir para português. Então desative e coloque mostrar o original. Aí sim você adiciona o carrinho. Eu agora vou no eBay Espanha. Eu compraria se estivesse aqui em Portugal, mas eu não encontrei. Então por isso eu estou indo para o eBay Espanha. Eu coloco a marca da escova, a escova que eu quero, tá? Aparece logo na primeira linha o resultado. E vejo as especificações, a garantia que o eBay oferece também. Eu acho legal, acho bacana. Você pode estar usufruindo de tudo isso que eles oferecem. E também, gente, eu achei legal porque uma das maneiras de pagar é com o Paypal. E o Paypal também te dá muita segurança na hora da compra. Depois de adicionada a escova ao carrinho, se você não tiver alugado, eles vão estar te pedindo para fazer o login para validar a compra. Coloque seu e-mail e sua senha. Caso você não tenha sua conta no eBay, será necessário você fazer uma conta. Confira o endereço, vê se o endereço está tudo ok. Coloque seu nome, coloque seu endereço, não esquecendo de nenhum detalhe. Eu acho legal, gente, que o eBay nos dá uma garantia. E pelo fato também de fazer a compra pelo Paypal. Muito bom comprar pelo Paypal, porque o Paypal realmente te dá uma segurança. Confira direitinho seu endereço. Não tenha pressa na hora da compra. Certifique-se que está tudo exatamente de acordo. Não esquecendo do número para contato. Depois disso, guarde seu endereço. E então, confirme. Confirme o endereço, vê se está tudo exatamente conforme você colocou. E agora, gente, é só confirmar o seu pagamento. Agora é só esperar.